Prontinho, na verdade, hoje não é? Pro shopping! E depois? O parque? Partiu então? Bom, tava aqui rapaziada Shopping do Parque Baricuí Fazer um lanche Mãe me fome Daí de manhã não tomei café Fui na Boação com a Juices WB Bebemos aqui a tarde no shopping Fui almoçar Fazer um lanche Gana? Sim O que você tá fazendo aí no andar? Tocando o Zuzu Tocando o Zuzu Sim Tocando o Zuzu Tocando o Zuzu Gana? E Ин Definitivo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.